É galera, amanheceu aqui na nossa cidade, eu já construí um corpo de bombeiros aqui e eu preciso construir uma delegacia e não tenho dinheiro para a delegacia. Pode ser que aquele nosso objetivo de crescer uma cidade sem dívida não dê muito certo, tá? Vai ser um pouquinho complicado, pode ser que eu tenha que pegar um empréstimo aí para resolver esse problema, mas a gente tenta quitar esse empréstimo rapidamente. A gente vai descobrir aqui no andamento desse segundo episódio. Agora o objetivo é tentar ficar positivo, porque quanto mais população, mais gastos, mais políticas públicas nós temos que colocar. E a gente tendo dinheiro, a gente já consegue construir a nossa área de fazenda, que eu quero construir bem aqui. Então vamos lá, começando o segundo episódio aqui. Eu vou subir um pouquinho os impostos para ver se a gente consegue ficar positivo. Eu subi 2% de imposto para todo mundo, para ver se a gente fica positivo e consegue construir a delegacia sem precisar pegar empréstimo. Gente, ficamos positivo. A galera... Eu vou precisar construir a delegacia. Quanto custa? 12 mil. Ah, não. Vou ter que pegar empréstimo, porque a galera está reclamando muito de assalto. Vou pegar um empréstimozinho de 20 mil, 5%. Peguei um empréstimo de 20 mil. Dou um pausa aqui. Vou construir a delegacia aqui, na área comercial aqui. Construir. Vou dar uma... E já vou puxar a parte das fazendas, que eu queria tanto fazer. Essa rede de energia aqui eu não preciso mais dela. Eu posso tirar. Essa rede de energia também não preciso mais. E essa caixa d'água também não preciso mais. Demolir a caixa d'água. E eu vou dar uma expandida na área residencial. Nossa, aqui. Vamos zonear aqui a área. Vamos dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Problema de assalto está sendo resolvido já. População crescendo. Ainda estamos saldo negativo. Cadê os caminhões de lixo? Ninguém veio. A galera está reclamando dos lixeiros. Ah, mas eu sei porque está reclamando do lixeiro. Porque aqui não tem como chegar mesmo. Espera aí. Espera aí que eu vou ter que resolver isso aqui. Vamos ter que resolver esse pequeno probleminha aqui. A gente vai resolver assim. Pronto. Uma pequena adaptação aqui. O lixo vai chegar agora e a polícia também. Olha lá. Pronto. Pequena adaptação. E conseguimos chegar em 1.500 de população. Os desafios estão ficando maiores. Os desafios estão ficando maiores. Temos 20 mil de grana. Vou tentar pagar o imposto. Vamos ver. Vamos pagar agora. Zerou, mas a gente pagou o imposto. Não, pagou o empréstimo. Eu zerei a minha grana, mas eu paguei o empréstimo. Vamos lá. A gente tem que ficar saldo positivo. Saldo positivo. Apesar que a gente está menos 200 de noite. Quando a cidade está parada. Tem menos impostos entrando. Vamos ver durante o dia. Quando amanhecer. Como a gente vai ficar. Então como a gente está menos de noite. A gente vai mexer no orçamento noturno aqui. Vamos diminuir os gastos na parte da noite aqui. E aí agora ficamos positivos. Diminuímos os nossos gastos na parte da noite. E a nossa fazenda. Nossa área de fazenda. Nossa área agrícola começou a andar. É isso que eu queria. Eu queria uma área agrícola mesmo. Acho mó da hora a área agrícola. A galera está reclamando de energia aqui. Eita. Não está dando conta. Aí quebra as pernas do pião aqui né meu. Ah por isso. Pronto. Resolvido. Resolvido. É porque eu tinha reduzido os gastos com energia durante o dia. A galera está procurando local para morar na cidade. A gente tem que expandir nossa área residencial. Mas estamos sem dinheiro. O importante é que não estamos com dívida. Peguei o empréstimo. Paguei o empréstimo. E zeramos a nossa dívida. E agora a gente está ficando positivo. Ganhando pouco? Estamos. Estamos ganhando pouco. Mas. Dá para melhorar. Vamos ter que construir mais residência. Vamos dar um pause aqui. Vamos ver de onde eu vou puxar essas residências aqui. Eu montei um bairro planejado aqui. Um bairro. A área agrícola está reclamando de falta de trabalhadores. Então, se é falta de trabalhadores, então significa que falta população. Né? É assim eu espero. E na parte da noite, hein? Na parte da noite estou com 730 positivo. Isso é ótimo. Está subindo o dinheiro muito rápido. Vamos ver durante o dia. Batemos 2.100 de população. O objetivo é 2.500, né? O próximo objetivo é 2.600. Nosso bairro planejado saiu. Aqui. Posso dar uma continuidade nele aqui. A gente pode construir também um parquezinho aqui, né? Vou construir um parquezinho aqui para a galera. Deixar todo mundo feliz. Isso aí. Valorizar o local. Rapaz, ficou parecendo uma boca isso aqui, né? Um smile. A galera está ficando doente. Água contaminada. Ah, o problema está aqui, ó. Vou ter que afastar um pouquinho. Vamos afastar um pouquinho. Porque nós estamos jogando mais esgoto na água. E estamos contaminando mais a água. Vou ter que puxar a rede elétrica aqui, ó. Problema não. Está resolvido. Resolvido o problema de água contaminada. Aí. Está subindo, hein? Subindo, 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 subindo. 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 Milzinho, milzinho. Batei um milzinho de grana aí. Isso é ótimo. Nossa, mano. A área industrial e agrícola está firme e forte aqui. O negócio está próspero aqui. Eu vou construir mais uma área residencial aqui para a gente bater os 2.600 de população. E sem pegar empréstimo mais. Eu peguei empréstimo e paguei rapidamente. Isso foi ótimo. E agora a gente precisa de uma escola secundária e uma biblioteca. Vamos precisar de 24 milzinho para construir uma escola secundária. Logo mais. Fico de energia. Eita! Vamos aumentar o orçamento da energia. Aguenta. Vou botar em 105. Vamos ver se resolve. Aumentei os orçamentos. Parece que resolveu. Eita! Cadê o bombeiro aqui? Está pegando fogo, galera. Vamos ver aqui o trabalho dos bombeiros. Eita! Pegou fogo em tudo. Já era a casa, mano. Acho melhor colocar a política de detector de fumaça, né? Política de detector de fumaça. Para melhorar aqui, vou gastar uma grana, mas eu posso reduzir os meus gastos com bombeiro. Pronto. Tenta equilibrar. É. A política de detector de fumaça me complicou, hein? Agora estou... Saldo negativo. Batemos 2.600 de população, rapaziada. Agora o desafio vai ficar grande aqui. Dei um pause aqui. Batemos 2.600 de população. Quanto mais população, mais gastos a gente tem. Eu coloquei os detector de fumaça para reduzir os gastos com bombeiro. E acabou aumentando muito o meu gasto, o detector de fumaça. Mas eu acho que eu consigo reduzir um pouco mais os gastos com bombeiro. Como a gente passou para 2.600 de população, a gente ganhou uma grana extra. Vamos tentar usar essa grana aí com consciência para a gente tentar voltar a ficar saldo positivo. Estamos negativo novamente. A gente vai tentar voltar a ficar saldo positivo. Eu vou aumentar a área agrícola aqui e vou tentar aumentar a área industrial aqui. E o comércio eu vou deixar mais para frente. Tá? E muito provavelmente a gente vai começar a ter o desafio da parte de energia elétrica. E eu vou ter que resolver esse problema de trânsito aqui logo mais. Mas a gente vai ter o desafio da parte de energia elétrica e de falta d'água. De falta d'água é mais tranquilo. Eu construo aqui um outro negócio para pegar mais água e a gente resolve. Mas a questão da energia elétrica, pode ser que eu tenha que construir mais uma usina de carvão. Que é muito poluente. E muito provavelmente eu vou ter que subir um pouquinho mais essa estação de bombeamento de água. Porque a cidade está causando muita poluição. Vocês podem ver que a cidade está causando muita poluição. E está chegando perto do bombeamento de água. Já já vai começar a contaminar a água e a galera vai começar a ficar doente. Então, no próximo episódio, na continuação da série, a gente tem muitos B.O.s para resolver na nossa cidade. E nesse episódio, eu vou escolher qual vai ser o nome da cidade que vocês colocaram nos comentários. É isso, galera. Valeu, um forte abraço. E não esqueça de dar opiniões do que vocês querem que eu faça aqui na cidade nos comentários. Lembrando que eu estou jogando sem mod, sem nada. No modo natural do game. Tenho que juntar grana. Não é coisa tão simples não. Não é dinheiro infinito aqui não. Mas vamos que vamos. Valeu, um forte abraço. E fica aí com as imagens da cidade. Boa noite. Gente, boas são as imagens da cidade. Tá tudo isso aí. E agora nossa! Joة! Tchau, tchau.